É o que eu estou com uma esprada, eles falam que Derrick é isso, Derrick é aquilo, mano Eu digo, cala a porra da boca, você não sabe de que merda você tá a falar, mano Você não sabe de que merda você tá a falar, mano É, você não sabe, mano, quem é falando do Brasil Passa dois anos, mano, gravando você Da um salão Não vai se esperar, mano Fica no ouvir, eu não toco na nave 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 Fica no ouvir, eu não toco na nave